Muita gente acaba não sendo boa o suficiente no que faz, como por exemplo jogar beisebol, basquete, xadrez, ou às vezes é porque não confia no seu potencial mesmo. Ao invés da pessoa treinar mais, ela acaba procurando atalhos para facilitar a sua vida. Atalhos que eu quero dizer são trapaças, né, pra poder alcançar a vitória. E aí galera, na hora de trapacear, na hora de ganhar, alguns jogadores acabam fazendo o necessário pra vencer, mesmo que seja errado. Um goleiro, por exemplo, já cortou o próprio rosto, só pro time dele não perder. E olha que absurdo galera, um time inteiro já fingiu ter deficiência mental só pra conseguir ganhar uma medalha de ouro. Então no vídeo de hoje, vamos mostrar pra vocês os jogadores que foram pegos trapaceando. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, é só você clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, faça parte do nosso grupo de fodinhas, estamos chegando quase nos 30 milhões. E como de costume é claro também, vai deixando logo o seu joinha. E agora se você já se inscreveu, já deixou o joinha, bora pro vídeo, puxa os trapaceiros. E como vocês sabem galera, conquistar uma vitória não é uma coisa fácil. E é por isso que os atletas e os jogadores costumam treinar a sua vida inteira para conquistar algum título. Mas infelizmente alguns acabam jogando sujo. E fazem coisas inimagináveis só para ganhar. Só que eles esquecem de um detalhe galera, mentira tem perna curta. E uma hora ou outra, é claro, eles iam acabar sendo pegos. Então chega de enrolação e vamos ver os trapaceiros. Danny Almont Danny Almont era um jogador de beisebol que nasceu na República Dominicana. Porém ele jogou na Liga Infantil de Nova York, na Little League de Beisebol. Ele era o arremessador do time e suas bolas iam com tanta velocidade que eram praticamente impossíveis de serem rebatidas. Isso porque os lançamentos dele chegavam a uma velocidade incrível de 122 km por hora. Porém galera, em 2001 Danny ficou famoso no mundo inteiro. Mas não pela sua incrível capacidade de lançar bolinhas rápidas. Mas sim por estar trapaceando. Depois de um torneio, alguns jornalistas publicaram na mídia alguns documentos encontrados lá na República Dominicana. Documentos sobre Danny. Os documentos, galera, mostravam que Danny havia nascido em 1987 e não em 1989, como estava no seu registro do time dos Estados Unidos. E ele, galera, jogava na Liga Infantil e esses dois anos de diferença o tornavam velho demais para jogar na Liga Infantil. Ou seja, o cara estava trapaceando para estar ali dentro. Porque quem jogava contra ele eram crianças com menos de 12 anos. De acordo com os documentos, naquela época Danny já tinha 14 anos. Ele era dois anos mais velho do que as outras crianças. Aí fica fácil, né? Por conta dessa trapacea, a Liga Infantil retirou o Danny, que estava indo muito bem no campeonato. É claro também, né? Dois anos mais velho? E Danny ainda fez sua equipe ser punida por isso. Pois Danny, toda sua equipe e seu pai foram proibidos para sempre de se envolver em qualquer atividade relacionada à Liga Infantil de Baseball. Roberto Rojas. No dia 3 de setembro de 1989, a seleção de futebol chilena estava enfrentando o Brasil no Maracanã. Nas eliminatórias da Copa do Mundo. Para poder se classificar, o Chile tinha que vencer o jogo. E assim, ele iria para a Copa da Itália. Porém, o cenário era outro. Eles estavam perdendo de 1 a 0 e o Brasil estava dominando o jogo. Então, eles realmente precisavam de um milagre para poder ganhar esse jogo. E aos 24 minutos do segundo tempo, algo literalmente caiu do céu. Segundo a história, um sinalizador teria sido disparado da arquibancada e acertou em cheio o rosto do goleiro chileno, Roberto Rojas, que caiu imediatamente no chão. Nisso, começou uma grande confusão no campo. E os jogadores chilenos decidiram abandonar o campo, dizendo que era impossível continuar o jogo por falta de segurança. E isso, galera, levantou uma polêmica no mundo inteiro. Pois várias fotos do goleiro machucado foram divulgadas em todo o campo. Nas fotos, ele estava um pouco machucado, sendo carregado. E é por isso que todos acreditaram que ele realmente havia sido atingido por um rojão. E que qualquer um em campo estava correndo perigo. Mas alguns dias depois, a mentira veio à tona. Descobriram que tudo aquilo não passou de uma farsa. E aquele sinalizador que teria atingido o goleiro, na verdade, nem caiu nele. Ele teria caído a um metro de distância do goleiro e nem chegou perto de atingir ele. Só que mesmo assim, ele se jogou no chão só para fingir, como se realmente tivesse sido atingido. Só para a seleção conseguir fugir do jogo, evitando assim de perder. E aí, galera, que não sabemos se isso aí foi uma coincidência, uma esperteza, né, do goleiro. Tipo, ah, vamos fingir que caiu um rojão, ai meu rosto e tal, porque a gente tá perdendo. Ou se antes do jogo começar, o técnico já chegou e falou assim, olha, gente, esse jogo é muito importante. Se der errado, vocês precisam ganhar. Se der errado, vocês se jogam no chão, alguém quebra o pé. Sei lá, fala que alguém arremessou uma faca da arquibancada. Ou seja, acho que o time já estava preparado para fazer aquilo. Porque realmente o goleiro se machucou. Porém, não foi o rojão, foi ele mesmo. O goleiro, galera, supostamente teria entrado com uma lâmina escondida, uma gilete na luva, só para no momento exato ele ir lá e se cortar e fingir que alguma coisa aconteceu com ele. Hoje em dia não iria acontecer isso, porque tem tanta câmera. É, não tem como. Então jogaram a culpa na segurança do estádio, para a seleção chilena não perder o jogo, assim não sendo eliminada. Porém, galera, não adiantou de nada, óbvio, né? Porque quando a farsa foi descoberta, o Chile foi eliminado da Copa, de tudo, sabe? Não adiantou mais nada agora, né? É, sai fora. E o goleiro, galera, sabe o que aconteceu com ele? Você já viu ele jogando aí por aí hoje em dia? Não. Nem vai ver. Ele foi banido para sempre do futebol. E além dele, galera, o técnico, o médico e o dirigente também foram banidos para sempre. Também, né? Um bando de pilantra. Sammy Sosa era um jogador dominicano de beisebol, que jogou em quatro equipes da Liga Americana de Beisebol, a Major League Beisebol. A sua carreira durou de 89 até 2007. Quando um incidente aconteceu, ele foi pego trapaceando no jogo. Na época, galera, ele era o rebatedor do Chicago Cubs. E durante um jogo, quando ele foi rebater uma bola, seu taco simplesmente quebrou no meio. PÁ! E foi aí que descobriram que o taco de Sammy era alterado. O cara usava um taco diferente da regra. Ao quebrar o taco, eles descobriram que ao invés de ter madeira maciça no interior do taco, havia cortiça ali no taco dele. Ou seja, o taco dele ficava muito mais leve. Com o taco mais leve, ele tinha mais facilidade de acertar as bolas. Porque aí você consegue manusear com mais facilidade, né? Porque o taco geralmente é pesadão. E com isso ele conseguia rebater as bolas facilmente, se tornando um jogador de alto nível. Porém, um jogador trapaceiro, né, galera? Porque ele estava usando um taco diferente do que deveria ser usado, segundo as regras. Depois disso acontecido, ele foi afastado da partida, foi investigado e acabou encerrando a sua carreira alguns tempos depois. Rose Ruiz Rose Ruiz é uma cubana que em 1980 venceu em primeiro lugar a Maratona de Boston. E também a Maratona de Nova York, que são consideradas uma das maiores maratonas do mundo. Então a mulher pra ganhar essas duas maratonas era braba. Ambas dessas maratonas que ela venceu são muito concorridas. E pra vencer essas maratonas, os atletas têm que se preparar o ano inteiro. Tem que treinar por muito tempo pra poder competir. Porém, quem ganhou foi Rose. Uma mulher que ninguém nunca tinha ouvido falar. Ela nunca tinha aparecido em outras maratonas. E segundo algumas testemunhas, ela não tinha nem postura e nem ritmo pra vencer uma maratona dessa. Na hora de se inscrever na Maratona de Nova York, ela informou para os técnicos que o seu tempo era de 4 horas e 10. Mas ela terminou a prova em 2 horas e 56. Já na Maratona de Boston, ela terminou a prova em 2 horas e 31. E esse galera é um tempo muito bom. É um desempenho incrível. O terceiro melhor tempo já registrado por uma mulher em toda a história. Porém, quando Rose ultrapassou a linha de chegada, os juízes perceberam que tinha algo de errado. Isso porque ela não parecia estar cansada para alguém que tinha corrido quase 3 horas. Os cabelos não estavam tão molhados e suas roupas estavam secas. Não parecia que ela tinha realizado uma maratona. Além disso, poucos minutos depois de Rose cruzar a linha, chegou a atleta em segundo lugar. A canadense Jake Gareal. Chega ao chegar ali na linha de chegada, já chegou comemorando, né? Porque ela falou assim, mano, ganhei. Olha o tempo que eu fiz, tô perfeita. Não tem ninguém na minha frente, né? E quando ela viu que ela não havia sido a primeira, que outra pessoa já tinha chegado, ela achou aquilo um pouco estranho. Jake chegou afirmando que não viu Rose em momento nenhum na prova. Então começaram a investigação. E aí, galera, 8 dias depois, que a verdade foi toda descoberta. Descobriram que durante a prova, Rose havia pegado uma carona. Ela foi de metrô. E dos 42 quilômetros que ela tinha que percorrer correndo, ela andou apenas 25 metros para a linha de chegada. E aí não foi difícil para descobrirem que ela fez a mesma coisa na maratona de Nova York. E é claro que ela foi eliminada e banida das corridas. Diego Armando Maradona O argentino Diego Armando Maradona é até hoje considerado como um dos maiores jogadores que o mundo já viu. Mas também, é claro, muito polêmico. Em 1986, durante o jogo da seleção argentina contra a Inglaterra, nas quartas de final da Copa do Mundo, Maradona fez um gol histórico. Um gol inesquecível. Um gol roubado. Aos 6 minutos do segundo tempo, Maradona recebeu a bola na área. E fez um importante gol de cabeça. Mas na verdade, ele fez o truque do Mário. Porque ele não bateu com a cabeça. Ele bateu foi com a mão. Na hora de pular, ao invés de fazer o gol de cabeça, eu acho que não deu altura suficiente, aí ele foi lá e colocou a mãozinha aqui assim, e tum, deu um soquinho na bola. Só que isso foi tão rápido, galera, que na hora, ninguém percebeu. O juiz não viu. E naquela época, não tinham as câmeras pra saber. Par! É. Então, o juiz acabou validando o gol normalmente. E a Inglaterra acabou perdendo o jogo e sendo eliminada da Copa. E depois, então, que toda a verdade foi descoberta, e perguntaram para Maradona o que havia acontecido, ele respondeu com a seguinte frase. Eu marquei um pouco com a cabeça e um pouco com a mão de Deus. Ou seja, a mão de Deus salvou ele. Salvou ele, entendi, mano. Michael Pineda. Michael Pineda é um outro jogador de beisebol, também dominicano, e atualmente joga no time do Minnesota Twins, da liga americana Major League Baseball. Mas no dia 23 de abril de 2014, ele foi pego trapaceando durante o jogo, entre New York Yankees, que era o time onde ele jogava, contra o Boston Red Sox. Michael, galera, era o agarrador de bolas, porém foi descoberto que ele não estava puro. Ele estava usando algumas substâncias proibidas, para assim conseguir agarrar as bolas com mais facilidade. Michael passou no seu pescoço alcatrão de pinheiro, que é um tipo de mistura com carvão, madeira e resina, que acaba virando uma pasta grudenta, tipo uma cola. A MLB, né, a liga, permite que esse produto seja utilizado nos tacos. Nos tacos, beleza, mas na mão de quem tem que pegar a bola, isso aí não é permitido. Porque assim fica mais fácil de agarrar, né, com um só bater ou grudou. E aí, Michael Gaiato passou essa cola no pescoço. E aí, durante a partida, ele ficava coçando o pescoço, passando a mão no pescoço, pra cola grudar na luva, e ele conseguir pegar as bolas com mais facilidade. Olha que gaiato, véi. E aí, na hora então de pegar a bola, era muito mais fácil, porque ela praticamente grudava na mão dele. Tipo um ímã, né? Aí é bom, né? Só colocava a mão onde ela vinha, assim, ó. Não usava nem fechar. Depois disso, ele foi expulso do campo. Porém, não foi banido. A suspensão foi apenas de 10 jogos. Gaios Nigalid. Gaios Nigalid era o campeão mundial de xadrez até 2015, quando ele foi banido por estar trapaceando. No dia 11 de abril de 2015, ele estava participando do torneio de xadrez em Dubai, o Dubai Open Chess Tournament. Porém, durante a partida contra o Armênio, Tigam Petrosian, o Armênio percebeu que havia algo de errado com Gaios. Isso porque Gaios fazia algumas jogadas, e depois corria para o banheiro. E o Armênio percebeu que ele sempre entrava na mesma cabine do banheiro. E isso deixou uma dúvida no Armênio, porque haviam várias outras cabines, e Gaios sempre ia para o banheiro, depois de fazer algumas jogadas, e escolhia a mesma cabine. O que havia lá? Isso era muito estranho, então pediram para os juízes olharem. E uma dessas vezes em que Gaios voltou para o banheiro, os juízes foram juntos fazer uma vistoria. E sabe o que eles encontraram, galera? Eles encontraram um iPhone escondido e enrolado dentro de um papel higiênico, que estava atrás da privada. Quando desbloquearam o celular, descobriram que tinha um aplicativo de xadrez, analisando todas as suas jogadas. Ou seja, Gaios jogava na vida real ali, corria lá no banheirinho, colocava a jogada que ele fez, o aplicativo ia lá, processava, falava assim, ó, muito bom, mexe agora o cavalo em tal posição, aí ele, beleza, voltava lá, fazia a jogada, voltava lá, e aí um celular que jogava para ele, na verdade. E é claro que Gaios ainda negou que o celular era dele, que não estava fazendo nada aí. Porém, ele estava mentindo, porque o celular era dele sim, tinha várias redes sociais dele, contatos, é claro que ele estava mentindo. Depois disso, galera, Gaios foi expulso do torneio, e teve que pagar uma multa de 12 mil dólares para o seu adversário. E é claro, no final ainda foi banido do xadrez por 15 anos. Equipe de basquete paraolímpico. Esse daqui é triste, viu velho? Nos anos 2000, aconteceu em Sydney, na Austrália, os tradicionais jogos paraolímpicos. Que pra quem não sabe, nada mais são do que as tradicionais olimpíadas, só que com pessoas que possuem algum tipo de deficiência física ou mental. E dentro das Paralimpíadas, tem vários esportes e várias modalidades diferentes, todas adaptadas a cada jogador. E dentro das Paralimpíadas, também tem a competição de basquete, que no caso, são para pessoas que têm deficiência intelectual, que ficam com menos de 75 em exames de QI. E naquele ano, um time paralímpico estava se destacando muito. Era um time de basquete da Espanha, que estava ganhando todos os jogos, e ainda de lavada. O problema mesmo, galera, é que depois de um tempo, eles descobriram que os jogadores de basquete da Espanha, dessa modalidade, na verdade, não tinha nenhuma deficiência. Os caras estavam trapaceando, fingindo que tinha problema. Dos 12 atletas da seleção, 10 não tinham nenhum tipo de deficiência. Eles então, estavam apenas fingindo, para ganhar a medalha de ouro na competição. E o mais impressionante dessa história, é que todo esse esquema, foi denunciado pelo jogador do próprio time, Carlos Ribagorda. E vocês acreditam que não aconteceu nada com a seleção da Espanha? Eles não foram banidos, eles não tiveram nenhuma punição. Olha que desumano. O dirigente da federação admitiu que eles estavam trapaceando, admitiu o intuito deles, que eles estavam fingindo ser deficientes, para poder ganhar. Recebeu um processo que não deu em nada, e depois simplesmente, só escreveu uma carta, pedindo desculpa pelo acontecido. Cara de pau, né? Ficou nisso. E para se defender, a Espanha disse que só fez isso, para conseguir mais visibilidade e patrocínio, para o esporte paraolímpico. E não era feito por paraolímpicos, né? Então não faz sentido nenhum. Porque isso acaba sendo totalmente desumano e injusto, como todos os outros jogadores. Estão ali para se divertir, estão ali para brincar de verdade. É, e também competir em uma parada justa, né? O mínimo. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Vocês conheciam alguma dessas histórias? Acho que a mais famosa é do Maradona. Deixa aqui embaixo quais histórias dessas você já conhecia, ou se você conhece alguma outra história, que não contamos nesse vídeo. Além de trapaças em esporte, também temos os trapaças em esportes eletrônicos, os esportes. Os videogames, galera. Tem gente trapaceando nos videogames também. Se vocês quiserem um vídeo, então, completão sobre trapaceiros em videogames, em campeonatos de videogames, deixa o seu like aqui embaixo e comente. Comente muito, que a gente vai trazer um vídeo desse para vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreva logo agora. Clica aqui embaixo nesse botãozinho vermelho e aproveite também para seguir a gente nas nossas redes sociais. Estão aqui na tela, entra lá, digita certinho e mande também uma sugestão, alguma mensagem, algum tema que você quer ver aqui no canal. Vamos ficando por aqui, então, galera. Assista outro vídeo aqui do canal ou aguarde o vídeo que vai sair amanhã. Muito obrigado pela sua visualização. Isso tudo, pessoal. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho